Rubi Foleador Rubi Tá grandão hein Não Tu sabe A coisa que não é pra ser O viadinho Encontrou ele Encontrou a coisa assim É que era pra ti Eu vi atrás dele Segura aqui a foto E eu te olhei Aluminou 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 teus olhos Aluminou e tu viu Aluminou e eu vi Era um bolinha dançando Lombra a lombra Os copas estão em cima Que barbaridade Eu era cantando aqui Era pra ti Era pra ti Ah era pra ti É Agora a gente leva no concertista Agora pra semana a gente leva no concertista Lá na compostura Na compostura Comigo no colégio